La 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 Tentu da revopa cash Toca nos cobaias beat joga numa cara Na mirada flash da fama nas net macha Bufana, se tromba nas velhores e voar E tu faz stories, pôs pra não me agotar Se pode, santa, mas eu sei que cê safado Se pode, santa, metade da evocitada Tocando as cobaias, beat, jogando na cara Na mirada do flash da fama, mas não é demais Se a pana se tomba na velha, desemboada E tu faz stories, pôs pra não me agotar Se pode, santa, mas eu sei que cê safado Se pode, santa, mas eu sei que cê safado Dentro do caô, hoje vai ter putaria Dentro da evocitada, tocando as cobaias, beat, jogando na cara Na mirada do flash da fama, mas não é demais Se a pana se tomba na velha, desemboada E tu faz stories, pôs pra não me agotar Se a pana se tomba na velha, desemboada Se a pana se tomba na velha, desemboada E tu faz histórias postando minha locada Você se faz de santa, mas eu sei que cê safado Você se faz de santa, mas eu sei que cê safado Are you ready for, ready for Perfect time, perfect time What's your mind, what's your mind Dentro do carro Hoje vai ter o caroia Dentro do carro Hoje vai ter o caroia Mais o ar